Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos aqui continuando aquela lista de jogos A corrida sobre duas rodas, certo? Então vamos lá, acelerando forte aqui Já escolhi a minha moto, pior que acho que o cara tem uma bate que não era personalizada Já tomei no rabo Já tomei no rabo, lembrando que na primeira corrida eu ganhei do Papoca e do Luquinha Chupa Luquinha, chupa Papoca e eu vou ganhar essa aqui de novo É a minha tromba Porque da sua bunda não, quero não, velho Quem gosta de cu de cachorro é mosquito, velho Não quero não, tô suave, viu? Estamos aqui com a galera da minha Macau aqui ainda Estamos aqui com o Papoca, fala aí Papoca Agora é meu Fala Luquinha Fala aí galera, beleza? Maluco Morreu E o Sporting Fala aí galera E tem outro menino aí que eu não posso errar agora, fala aí mano É o Gabriel É o Gabriel, é Então valeu Gabriel, que falam junto Porque eu tô aqui no meio da corrida, se eu for abrir o Skype aqui pra olhar teu nome, brother Eu já tô em último, a gente vai ficar em pior do que o último Vai, mano Só o time esquece, né? Não é, velho, é que tu é novo aqui ainda na corrida E aí, na cal, e aí acaba esquecendo, mano Mas não leva por trás não, cara, não é nada pessoal Adoro Leva pela frente Puta que pariu, eu não consigo passar nem essa primeira parte aqui, velho Caralho, dá, imagina pra não chegar no All Ride No All Ride eu vou passar, porque agora eu sou pica do All Ride Só que não Não, mas não é um All Ride, não Tá aprendendo com o Dots, né? Com quem? Com o Dots Quem é o Dots? Putz Ele esquece do negócio da outra corrida Caralho, aquela hora você falou Doc, agora você tá falando Dots? Eu falei Dots Mas o moleque já ia sair, hein? Ô Danilo, acho que caiu, parece que ele é desbloqueado Essa merda não é de carro, velho Ah, não Tô... É, tá vendo? Tu tá de... Tô fumado O moleque tá de carro, é, porra Esse daí tá calado, mas também tá nem pra achar atenção no que é que ele tá Tá vendo Ô, rapaz, tu fuma droga? Não, tu vai me conhecer mais, esse papo aí Ué, é lesado? Tu não viu nada Nem quero ver, cara Eita, menina Tá, caralho, que diabo é isso aqui, jovem? Eu quero ver fazer essa corrida aqui no P4 Ah, é bem facinho, All Ride, pô Ah, dá hora Ah, ô, faz aí Eu fiz já, faça aí Papoca já fez, filho, papoca é monstro Ai, tomei Eu fiz de primeira, é só isso Ah, mano, caralho, a minha moto não tá conseguindo rampar aqui esse pedacinho aqui Uma bug besta Pera aí, deixa a moto nascer primeiro, respawnar Isso Onde é que tá o bagulho ali? Ô, diabo, filha da puta Que bagulho chato, velho Ih, essa parte aqui é chata, hein Tem uma parte aqui que eu tô que é mó besta Só que eu tô, tipo, tomando Tá, tipo, aí a gente tá falando do Gabriel Que ele é drogado e tal Que ele tá em primeiro Mas ele tá em primeiro Já falo no cu Ele não se toca que ele tá de moto Aí fala depois de meia hora que tá de moto Ai, velho Ele tá loprando, ele tá loprando Sendo que ele tá em primeiro É que o Gabriel, eu fiquei sabendo que ele fuma pedra e come o cachimbo, né, velho É isso aí mesmo É isso aí, velho Ah, mano, não consigo pular Porra, vai tomando o Forebs do Papoca, mano Por que não, meu? Porque o seu é mais bonitinho Ai, Davi, tu já viu, não foi? Ainda mais que ele é caolho, faltam umas oito prega Eita, porra Ai Ai, que delícia, cara Ai, que tesão Que tesão É, uma corrida é foda assim Não é fácil, mano Que tesão É muito louco até agora Eu fiz o All Ride lá de primeira também É facinho, ó Papoca mais bem Ai, mano, eu pego Não é bem um All Ride, né É, não é bem um All Ride, não Mas é gostosinho Ai, caralho Que porra é essa aqui, velho Que manobra é essa aqui Que manobra Que manobra Eu esqueci que mais que faz essa coisa aqui, ó Você pula, desliga o play Só porque você vai perder pra mim, né Manda sua irmã cala a boca Ela tá bem falando Arranca a cabeça do passarinho Dá vendendo pro papagaio e aí você consegue E quebra o ventilador É, aquele ventilador do satanás Tu não pode falar do meu ventilador não, Dato Então é pior O Dato não tem ventilador? O meu ventilador, aquele ventilador sem maldade Quando eu comprei, era chamava Turbo Silence, tá ligado? Ou seja, forte e silencioso Depois de um tempo Não, pegou poeira, caralho Aí o bagulho ficou daquele jeito lá Mano Ele parece uma metralhadora Mano, ele parece uma britadeira O ventilador desse? Um ventilador? Oxe. Por que que a rapaziada do nordeste fala noi hai e noi rei? Eu mostro se eu toca pra ele. Fala eu tarra. Eu tarra lá. Noi hai. Noi rei. Noi rei. Chupa dato! Que eu terminei primeiro! Claro que essa corrida foi duplo que fez na lista de jogos. Porra, me fodi, velho. Eu vou tomar a ANC. Acabei de passar a primeira volta. Tô ainda... Tô de volta lá naquele... Chupa dato! Chupa papoca! Chupa todo mundo! Não vou chupa porra nenhuma não. Tu não tem nada. Tem 11 anos que ela não tem. Não, não tem 11. Não. Não tem 11 não. Eu tenho 12. Eu não tenho 12. Eu não tenho 12. Tem 14. Ih, tem 14 nesse tamanho. Tu é Fidia não, né? Eu não. É sim. Fidia não. Tu deve ser o fi daquele anãozinho lá do... É, mas é muito louco. Mas se é o ride aqui... Ou ride assim, né? De moto, porra. Gostei. 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 Vou até favoritar essa corrida. Já terminou, papoca? Faz tempo, né? Não. Tô em terceiro. Ai, que que eu fiz, velho? Caralho, treinar porra todo mundo. O Balgui nasceu ali. É que eu não... Eu peguei o checkpoint. Porém, nem chums. Nem chums chums. Nem chums chums. Nem chums. Ô, mano. Tem um cara aqui sem barriga, velho. É eu. Ah, o Dato? O Dato? Pelo menos num jogo eu não tenho barriga, né? Na vida real. É só cachaça. Cachaça do teu... Cachaça do teu cu. Cachaça do teu cu. É a picanhazinha, né, Dato? Picanha de leves. Fala nisso, eu tô com o outro ali, ó. Só esperando o... E a dieta? Quebrou a dieta? Ai, picanha. Não. Então, por isso que eu não comi ainda. É, a comida acabou. Não, hoje não, hoje não. Ah, tá. Só no final de semana, né? Quebrou a dieta. Pior que meu final de semana é segunda-feira, papo. Por causa do meu tramo. Segunda-feira é o dia da minha... Eita da chupa! Segunda-feira é o dia da minha folga, tá ligado? E aí, com isso, é o dia que eu tenho pra poder, tipo, fazer o meu... O dia do lixo, fazer meu rolê. E aí é foda, velho. Mas aí eu acabei não fazendo a picanha aonde que eu esqueci de tirar ela do freezer. Sexo eu faço todo dia, velho, nem que seja cabum, velho. Olha o Tato, conseguiu passar o arraio. Que primeira! De primeira! De primeira, manhinha! Eu passei! Essa porra é muito cefala! Terminei! Você que fala assim, desgraçada! É, vem não, vem não! Vem, monstro! Eu vou tomar ANC, monstro! Hashtag, Dato tomou do cu! Hashtag é isso aí, galera! Lembrando que a lista de jogos vai estar aí na descrição aí, pra vocês poderem acompanhar. Tomei o ANC aqui, a primeira parte da corrida foi meio chata ali. Mas é muito louco, é uma corrida que vale muito a pena, não sei nem quem criou. Mas desde já é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo e não era inscrito no canal e gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Mas o que você quiser acompanhar aí, não esquece aí de dar aquela bela entrada e conhecer-me melhor. Ai, conhecer-me melhor. Então é isso. Dejavel, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!